A CIDADE NO BRASIL Foi num baile em Ascunção, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também perançar Agora respira, hein? Respira! Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Será que ela vai levantar o cem? Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra matar minha felicidade Paraguai eu voltarei 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 Paraguai eu voltarei